Olá, boa noite. Começa agora mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente do Banco Central, Elon Goldfein, disse hoje nos Estados Unidos que apesar de possíveis variações nos resultados da economia brasileira, o resultado final é positivo e mostra que o Brasil já não fala mais em recessão. A nossa correspondente, Paola Diorti, acompanhou e conta pra gente. O presidente do Banco Central destacou que os números apresentados pelo relatório Panorama da Economia Mundial divulgado pelo Fundo Monetário Internacional, de crescimento para o Brasil de 2,3% neste ano e de 2,5% no ano que vem, mostram que o país foi uma das nações cuja projeção mais se elevou desde a projeção anterior, divulgada em janeiro. Elon Goldfein afirmou que o crescimento do Brasil hoje é gradual, por isso é normal que os números variem positiva ou negativamente ao longo do tempo. Apesar disso, assegurou que os resultados atuais da economia são positivos de toda forma, já que não se fala mais em recessão. O presidente do Banco Central também disse que o Brasil está preparado para os possíveis impactos de uma alta nas taxas de juros internacionais, sobretudo nos Estados Unidos. De Washington, nos Estados Unidos, Paola Diorti. Hoje é dia do diplomata, é dia também de formar mais uma turma de profissionais especializados na representação da política e da cultura brasileiras no exterior. Vamos saber mais sobre esses profissionais na reportagem de João Pedro Neto. São muitas horas de aulas, conteúdos complexos e diversificados. Um ano de preparação, além de alguns meses de viagens e atividades complementares, para finalmente começar a exercer a carreira na diplomacia. Essa turma começou a formação neste ano. A gente tem uma carga horária de oito horas diárias, que a gente fica aqui, e a gente tem, nesse semestre, acredito que no próximo também, 14 disciplinas, entre as quais algumas mais teóricas, outras que pretendem ser mais práticas, e também quatro idiomas estrangeiros. A formação e a seleção dos diplomatas, um concurso público com várias etapas que exige conhecimentos específicos e tem provas em três idiomas, ficam a cargo do Instituto Rio Branco, órgão que tem no nome uma referência ao patrono da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco, que foi ministro das Relações Exteriores por dez anos e ajudou a consolidar as fronteiras do país. A Érica se preparou por quatro anos para entrar na carreira. Tive que fazer uma preparação muito específica para a prova, porque é uma prova de alto nível de idiomas. Então, tive que lapidar tudo aquilo que eu já sabia, eu achava que sabia e tinha que mudar o que eu sabia, mas não era aquilo. E as outras matérias também. Todas as matérias são muito interessantes, é difícil, é desafiador por ser um concurso, você está competindo com outras pessoas tão boas quanto. Mas tem muitas horas que é muito agradável, a história do Brasil, política internacional, são coisas muito interessantes. Então, você acaba também se envolvendo e evoluindo intelectualmente. É um agregado intelectual muito grande que você leva depois dessa preparação. Nós temos linguagem diplomática, política internacional, economia, temos técnicas de negociação, comunicação externa e diplomacia pública. São várias matérias voltadas para a atuação profissional do diplomata. É um curso, portanto, profissionalizante, sem deixar de ser, ao mesmo tempo, teórico. E no dia do diplomata, acontece a formatura de uma nova turma de servidores da carreira. São 30 diplomatas que vão atuar na defesa dos interesses do país, junto a outras nações e organismos internacionais, representar e negociar em nome do Brasil, prestar assistência a cidadãos no exterior e ajudar a formular e a executar a política externa do país. Os novos servidores vão se juntar a um time de mais de 1.500 diplomatas que atuam no Brasil e em mais de 200 representações no exterior, como embaixadas e consulados. A madrinha da turma, que tem nove mulheres, foi a primeira mulher diplomata formada no Instituto Rio Branco a se tornar embaixadora. É um desafio. É difícil. Você tem de sacrificar a família, às vezes você tem seus filhos na escola, você tem de mudar de escola, de país, de idioma. Mas eu acho que, bem educados, eles se beneficiam com isso. Não esquecer que o diplomata é um servidor público. E ele fará carreira na medida em que ele for responsável, diligente, ético e consciente de que o que ele está fazendo é pelo bem do Brasil. Então tem que ser bem feito. E o orador da turma falou da responsabilidade de representar o Brasil. É claro que só a rotina das divisões vai nos ensinar todos os procedimentos e como agir diante de cada desafio. Mas o curso de formação foi uma etapa fundamental nesse processo que será complementada a partir de agora pela prática. Nós esperamos representar bem o Brasil com base em tudo que nos foi repassado no Instituto Rio Branco. E esperamos com isso elevar a voz do Brasil no mundo. Eu acho que o diplomata precisa ter uma série de requisitos da sua formação profissional. Disciplinas que são ministradas aqui, domínio de línguas estrangeiras, economia, história, ciência política. Aqui nós temos a formação do Instituto Rio Branco, uma formação muito completa. Ele tem que ter vocação, tem que gostar disso. Um diplomata que consegue passar pelo concurso duríssimo do Itamaraty, que antes disso já se formou numa faculdade. Se fosse trabalhar na iniciativa privada, poderia ganhar muito mais do que ganha um servidor público. Então tem que ter vocação, vocação de serviço. E tem que ter uma qualidade que é gostar do Brasil, gostar da gente brasileira, se identificar com o Brasil. Em resumo, a palavra talvez esteja saindo um pouco de moda, uma qualidade importante, é mais que uma qualidade de um sentimento, que é o patriotismo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma ótima noite e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto